E aí, bom dia, galerinha do sétimo ano, né? Eu aqui de novo, professor Eduardo Moura aqui. Só que hoje, né, nossa aula será, ok? É uma aula voltada principalmente para as correções, ok? E aqui, vamos fazer a correção do capítulo 2, né, da unidade 2, que se refere ao estado moderno, que se refere ao estado absolutista, ok? Então, vamos começar aqui na página 188, ok? Página 188. A primeira questão, uma questão bastante interessante, né, que eu vou ler aqui o enunciado, que eu vou ler aqui o comando da questão para vocês, ok? Que diz assim, ele pede nessa questão para que vocês identifiquem, né, as características do estado moderno e observando suas principais funções. O que é que ele quer? Ele quer, repetindo aqui de novo, as características do estado moderno e também, né, as principais funções do estado moderno, ok? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, na idade moderna, os elementos que o constituíam eram o imposto, ponto e vírgula, o exército permanente, ponto e vírgula, Um corpo de funcionários ou oficiais, vírgula, designados pelo rei e diretamente dependentes deste, e um governo central, mais fundamentado e mais adaptado às suas tarefas. Ponto final, ponto final, beleza? O que eu vou falar aqui agora, vocês podem até colocar como observação, ok? Quando a Europa adentra no mundo moderno, né, os reis europeus, eles vão o que? Eles vão concentrar poder. O que é que isso significa? Eles terão todo o poder para governar a sociedade, ok? Nós vamos ter aí na idade moderna, as chamadas monarquias, né, absolutistas. São, que são formas de governo, justamente, que o rei tem todo o poder para governar a sociedade. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, ok? A questão 1 da página 188. Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, que também é uma questão bem interessante, ele pede para que você diferencie. Você diferencie a figura do rei medieval da figura do rei, né, na idade moderna. E vocês podem colocar da seguinte forma. Na idade média, o rei era praticamente mais um nobre, com poucos poderes e reduzido alcance sobre os demais. Amparado sobre laços vassálicos, o rei da idade moderna, se sustentava em um amplo amparato burocrático, militar e legislativo, que o legitimava. Seu alcance era maior, englobando todo o território de seu reino. Ponto final. Ok? Agora vamos para a página, agora vamos para a página 191. Aí na página 191, nós temos duas questões. A questão 1 e a questão 2. Na questão 1, vocês podem colocar, é da seguinte forma, ok? Essa decisão, limitava a atuação do rei, que não podia criar impostos à sua vontade, mas deveria, em primeiro lugar, consultar o parlamento para isso. Ponto final, continuando a mesma questão. Com isso, o rei não atuava de maneira absolutista. Ponto final. Olha aqui uma observaçãozinha aqui para vocês. O parlamento, que se refere à Inglaterra, ele quando o parlamento foi criado, ele tinha como principal função justamente isso. A limitação do poder do rei, a limitação, a restrição do poder real. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Agora vamos aqui para a segunda questão da página 191. A segunda questão, vocês podem colocar, é uma questão referente à Carta Magna, ok? E vocês podem colocar da seguinte forma. A Magna Carta, é um marco por garantir que as pessoas fossem julgadas por seus crimes, separar a igreja do Estado, e defender direitos da nobreza, que não podiam ser revogados pelo rei ou pelo Papa. Então, aqui eu já encerro a correção da página 191. Agora a gente vai para a página 192, né? Que nós vamos ter aqui na página 192, quatro questões. A primeira questão, ele pede para que vocês escrevam o conceito de convênio absolutista. Beleza? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Caracterizado pela grande autoridade e pelo poder que se concentrava no rei. Ponto final. Então, eu vou aqui só fazer um pequeno comentário dessa questão. Quando ele fala aqui em governo absolutista, o governante absolutista, no qual aqui, né? O rei absolutista, meus amores, eles têm todo o poder para governar a sociedade. Então, quando eu falo em governo absolutista, é claro que eu também estou me referindo aqui, no contexto da Europa moderna, as monarquias absolutistas, que é uma forma de governo em que o monarca concentra grandes poderes, ok? As leis são para os súditos. As leis não são para o monarca absolutista. Beleza? Então, vamos aqui agora para a questão 2. A questão 2, ele quer saber a relação entre a reforma religiosa que foi feita por Henrique VIII e a consolidação, o estabelecimento do absolutismo na Inglaterra. Então, vocês podem colocar da seguinte forma, com a reforma de Henrique VIII, o monarca afastou a igreja católica de qualquer tipo de intervenção política na Inglaterra. Ponto final. Agora, a gente vai para a terceira questão. Na terceira questão, ele pediu justamente para que vocês pesquisem e explicam o significado desta frase de Luiz XIV, abre aspas, quando Luiz XIV faz a seguinte afirmação, abre aspas, Estado sou eu, fecha aspas. Então, vocês podem colocar da seguinte forma, a frase representa a concentração de poder alcançada pelo rei Luiz XIV, que se reuniu com uma corte de nobres e aristocratas, construiu o palácio de Versalhes, cunhou moedas com a sua imagem e mandou pintar majestosos retratos seus com o objetivo de promover a sua imagem. Ponto final. Eu também aqui quero fazer uma observação, um comentário nessa questão. Então, resumindo tudo isso que eu falei para vocês, quando Luiz XIV diz, né, letar sem mal ou o Estado sou eu, né, ele quer dizer, ele, essa frase expressa justamente o quê? Ele expressa justamente, né, essa concentração, o grande poder que Luiz XIV tem para poder governar, né, a França, para poder governar o seu reino. Beleza? Espero aí que vocês tenham, tenham compreendido. Agora eu vou para a quarta e última questão da página 192, que diz o seguinte, por que o Estado se tornou tão importante e por isso o rei tão poderoso? Vocês podem colocar da seguinte forma, por que, que é o porquê junto, o Estado passou a controlar todas as atividades econômicas, Ponto final, continuando, o Estado era que cunhava as moedas, determinava preços, controlava o mercado, gerava empregos e também era dono de importantes empresas que controlavam o comércio de produtos, muito cobiçados e valiosos, ponto final. Agora, a gente vai para a página 194. Na página 194, ele quer a definição de mercantilismo, que vocês podem colocar, né, da seguinte forma, era um conjunto de práticas e ideias econômicas que guiavam, que norteavam a economia dos estados modernos europeus. Ponto final, beleza? E vamos, só que também, vamos ainda dar continuidade ainda à questão 1, porque ele pede o que, meus amores? Ele pede para que vocês citem, né, vocês devem citar as principais características do mercantilismo. Vocês podem colocar, vocês podem colocar o metalismo, vocês podem colocar balança comercial favorável, vocês podem colocar o colonialismo, a intervenção do Estado na economia, o protecionismo e etc. Ok? Então, agora nós vamos para a questão 2. Ele pede para que vocês façam a relação do metalismo ao processo de formação e fortalecimento do Estado moderno. O que era o metalismo? O metalismo, que eu já falei para vocês, era uma prática mercantilista. Essa prática dizia o seguinte, quanto mais metais preciosos o Estado tem, quais metais preciosos, professor Eduardo? Ouro e prata. Ok? Mais esse Estado se torna um Estado poderoso. Era o que dizia essa prática do mercantilismo chamado de metalismo. Mas agora vamos voltar para a questão que vocês podem colocar na seguinte forma, ok? Para centralizar o poder nas mãos do rei, era necessário organizar uma administração também centralizada, com funcionários em vários níveis e funções, além de manter o exército nacional. Ponto final. Vamos ainda continuar a questão 2. O Estado precisava aumentar sua riqueza para exercer essas funções, pois precisava pagar salários e naquela época o ouro e a prata eram utilizados para a fabricação de moedas. Ponto final. Beleza? Ou seja, esses Estados, os Estados modernos, eles queriam metais preciosos para quê? A gente vai ver que essas práticas do mercantilismo, elas têm uma relação direta com o fortalecimento do poder central, com o fortalecimento do poder do rei. Por quê? O Estado que tem muito ouro e tem muita prata, significa dizer que o rei, ele pode manter um exército. Ele pode equipar, ele pode recrutar, ele pode equipar, ele pode o quê? É treinar esse exército. Justamente, aí o exército, ele vai ter tanta função de defender o território, quanto também a imposição da sua vontade. A imposição daquilo que o rei quer, que é o seu Estado. Beleza? Isso aí fica como uma pequena observação para vocês. Ok? Agora a gente vai, né, para a questão 3. A questão 3, vocês vão colocar o seguinte, o texto, né, da questão 3, se refere à teoria do direito divino. Ponto final. Vocês vão colocar, o texto se refere à teoria do direito divino. Ponto final. Continuando. A ideia, né, essa teoria, né, ela traz a ideia de que os reis assemelham-se a Deus. Ponto final. Beleza? Então, a gente viu, né, quando a gente foi tratar sobre o Estado moderno, no que se refere aos teóricos do absolutismo, nós vamos ter, né, os, nós vamos ter os contratualistas e nós vamos ter os defensores da teoria do direito divino dos reis. Certo? E que a teoria do direito divino dos reis, né, ela relaciona, né, o poder, ela vai relacionar esse excesso de poder que o monarca tem com Deus. E daí, nesses estados absolutistas, né, a importância que a religião, a importância que a igreja vai adquirir nesses estados. Ok? E para finalizar esse capítulo, vamos para a página 195, certo? Eu vou começar lá na coluna que vai começar com Maquiavel, né, e abaixo de Bossuet, vocês vão colocar o quê? Vão colocar direito divino dos reis. Repetindo, direito divino dos reis. Abaixo de centralização política, vocês irão colocar senhores feudais. Aliás, né, ao lado de rei, vocês vão colocar burguesia. E abaixo de burocracia, aliás, desculpa, ao lado de burocrático, vocês irão colocar monarquia absolutista. Ok? Aqui a gente já encerra, né, a correção da, a correção do capítulo 2, da unidade 2. Agora a gente parte, né, para o capítulo 3, capítulo 3 da unidade 2, né, esse tema maravilhoso de se estudar, que são as reformas protestantes. Então, nós vamos, nós vamos, é, começar a nossa correção a partir da página 200. Aqui na página 200, nós vamos ter duas questões. Primeira, segunda, terceira questão. Terceira questão, a questão pessoal, né, logo aqui adiantando para vocês. Mas vamos aqui para a questão 1. Na questão 1, ele pediu para que vocês, é, registrem as principais características da Alemanha da época de Lutero. Questão bastante interessante, ok? Questão bastante interessante, né, que ele pede justamente, vou falar aqui de novo para vocês, que ele pede para que vocês façam o registro das principais características da Alemanha da época de Lutero. Primeira característica que vocês podem colocar é o seguinte, Existência de uma burguesia enriquecida e fortalecida. Outra característica, ausência de um poder centralizado e poder fragmentado nas mãos dos príncipes. Então, vocês podem colocar aí essas três características que eu acabei de falar para vocês, beleza? Segunda questão, na segunda questão, ele pede para que vocês façam uma análise, né, Dessa, justamente, dessa frase, né, abre aspas, esses homens, os reis de um novo mundo que destruiu a escala dos antigos valores, Fecha aspas, né, ele pediu para que vocês fizessem, né, fizessem uma análise do significado do que Lucian, É, do que Lucian, né, acabou, é, o que é que ele quer expressar com essa frase. Vocês podem colocar o seguinte, a riqueza econômica, né, o dinheiro, passou a ser cada vez mais importante, Asegurando a posse de um status elevado e um modo de vida antes somente acessível aos membros da nobreza. Ponto final. E aí, na terceira questão, é uma questão pessoal, ok, justamente, né, a Alemanha de Lutero, na sua opinião, Na sua opinião, desculpa, era diferente da Roma que ele mesmo visitou. Então, tem uma dica aí para vocês, que é bem interessante, vai ajudar vocês a responder essa questão, Vão lá no Youtube, ok, assista lá o filme Lutero, filme muito interessante, certo, E que nesse filme, esse filme vocês assistindo, será bem interessante para que vocês possam responder aqui a terceira questão, ok, E que vale muito a pena vocês assistirem. Primeiro, porque lá vai, vocês vão ver as relíquias, vocês vão ver as vendas de indulgência, né, Lutero, né, vai ao Vaticano, né, no início do século, no início do século XVI, né, E que ele vai ver uma série de coisas, ele vai ver como é que vivia o alto clero lá em Roma. Bastante interessante vocês darem uma olhada lá nesse filme, aliás, vocês assistirem ao filme, ok. Agora a gente vai para, né, para a página 203, página 203, ok, aqui na página 203 nós temos cinco questões, beleza? A primeira questão, né, faz a seguinte, ele quer o que aqui na primeira questão? O que foi, ele quer, ele quer que, o que foi a reforma religiosa e quem foram os principais alvos de suas críticas? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, foi um movimento religioso, que ocorreu na Europa, no século XVI, Que minou a hegemonia da igreja católica e formou novas igrejas cristãs. Ponto final. A crítica, né, só que aqui ele quer uma outra coisa, ele quer o alvo de suas críticas. Qual era o alvo, né, das críticas da reforma? O alvo da, o alvo era, os membros do clero, como padres e bispos, Eram os que recebiam as maiores críticas do movimento. Ponto final, beleza? Agora a gente vai para a segunda questão. Na segunda questão, ele quer o seguinte, Qual foi o motivo das críticas feitas à igreja católica pelos reformistas? Ok? Vocês podem colocar da seguinte forma, Muitos, muitos, muitos se tornavam membros do clero, atraídos pelo poder material, Não respeitando o voto de celibato clerical. Ou seja, né, aquele, né, que pertencia, aquele que pertencia à igreja, né, deveria fazer o voto de celibato, Que era o quê? Não contrair uma esposa, não ter família, beleza? E, né, além disso, desfrutavam de uma vida de conforto e luxo, E vendiam relíquias falsas. Ok? E a principal crítica dos reformistas, Era com relação à venda de indulgências. Ponto final. Eu vou falar algo aqui que serve como observação e, ao mesmo tempo, eu estou aqui elucidando, né, Lembrando alguns pontos no que se refere a esse tema. O que eram as indulgências? A venda do perdão. Isso era muito comum. Isso era uma prática medieval que adentrou o mundo moderno E que essa venda do perdão, essa venda de indulgências, Foi uma das principais críticas de Lutero, no que se refere às práticas da igreja católica. Beleza? E vamos agora, né, para a questão 3. Na questão 3, ele pede para que você relie as teses de Lutero, Identifica o principal argumento apresentado por ele, para criticar o Papa Leão, Leão X. Vocês podem colocar da seguinte forma. As teses de Lutero, considerava que não há na Blíbia, referência ao perdão de pecados, Por meio do pagamento de taxas, né, que é justamente as indulgências. Ou mesmo por meio de obra, somente por meio da fé. Ponto final. Beleza? Agora a gente vai para a quarta questão. A quarta questão, ele pergunta, o que foi o movimento de contra-reforma, E em que contexto ele ocorreu. Vocês podem colocar da seguinte forma. Durante a Idade Média, a igreja católica reuniu grande poder espiritual e temporal. A riqueza atingiu a moralidade do clero, e suscitou as primeiras críticas, no século XIV, que levaram a reforma, a reação da igreja católica, foi denominada de contra-reforma. Ponto final. Também eu quero fazer uma observação aqui, com relação aqui a quarta questão. Certo? Esse movimento de contra-reforma, ele teve como um objetivo principal, justamente o quê? Barrar o avanço do protestantismo na Europa. Sabemos que durante toda a Idade Média, a igreja católica, ela foi predominante. Uma reforma, com a reforma iniciada por Lutero, o que vai surgir nesse contexto europeu, são outras igrejas cristãs. Ok? E a contra-reforma, ela teve justamente esse objetivo. Barrar, frear esse avanço que o protestantismo está tendo na Europa. Beleza? E aqui, a quinta questão, é uma questão pessoal. Beleza? E para a gente fazer a conclusão do nosso capítulo, vamos aqui para a nossa última página. Página 204. Ok? Vou começar aqui, né, pelo que está abaixo de Inglaterra, o que está abaixo de igreja, igreja anglicana. Vocês vão colocar o quê? Abaixo de igreja anglicana, abaixo de Inglaterra, vocês vão colocar Henrique VIII. Beleza? E abaixo de França, vocês vão colocar o trabalho. E abaixo de movimento, de contestação, vocês vão colocar igreja católica. Ok? Então, aqui, fim do acorreção, né, fim do acorreção de todo o nosso livro. Espero que vocês tenham compreendido. Um abração virtual em todos. Fiquem em casa. Tudo de bom para vocês. E que em breve estaremos aqui novamente. Tchau, tchau.